O deserto que atravessei Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Minha manhã Devagar Me diz como voltar Se eu disser Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Juste me ensinou Se eu disser Obrigado.